Abertura É o Belo, líder da Série C Querendo gravar de vez A sua vaga no quadrangular final da terceira semana Em busca do sonhado acesso à Série B O jogão de bola entre Ipiranga e Botafogo A bola vai sobrando, olha o perigo Sobrou, agitou! Lino! Gol! Eita de arrepiar, esse Botafogo está demais esse ano A diretoria do Belo apresenta daqui a pouquinho os novos contratados O polivalente Lídio, o lateral direito Ira Nilson e o meia atacante Elvinho